Vamos ao vivo agora para a capital, vamos para Campo Grande, vamos com a participação da Ingrid Rocha, que tem informações para a gente a respeito da vacinação para crianças, Ingrid. Como que está aqui em Mato Grosso do Sul, aí na capital, já começou a imunizar essas crianças? Bom dia para você. Bom dia, Ana, bom dia também para toda a sua audiência. Bom, Ana, esse público ainda não começou a ser vacinado aqui em Campo Grande, a capital espera aí uma decisão do governo do estado, do governo federal, porque ontem foi encerrada a consulta pública para saber a opinião da população, as dúvidas da população em relação à vacinação de crianças entre 5 e 11 anos no Brasil, e amanhã será realizada uma audiência pública para tirar essas dúvidas, especialistas vão participar dessa audiência para tirar as dúvidas da população sobre o assunto, e aí no dia seguinte, na quarta-feira, o governo federal dará a posição dele sobre esse tema. O Ministério da Saúde já tinha adiantado que queria que não fosse obrigatória a vacinação de crianças e que também na hora de vacinar fosse pedido um laudo médico, uma prescrição médica, para realizar a vacinação de crianças entre 5 e 11 anos. Os governadores já se posicionaram contrários a essa medida, disseram que não vão pedir a obrigatoriedade de apresentar um laudo médico para realizar a vacinação de crianças entre 5 e 11 anos, que eles estão seguindo uma orientação da Anvisa. O Ministério da Saúde também já divulgou como deve ser o calendário de vacinação deste público, a expectativa é que primeiro sejam vacinadas as crianças com deficiência ou comorbidades, em seguida crianças que convivem com pessoas que têm comorbidades, pessoas que estão em grupo de risco, e depois eles vão seguir a idade, do mais velho ao mais novo. O secretário municipal de saúde aqui de Campo Grande, José Mauro Filho, falou com a imprensa recentemente sobre o assunto, a imprensa local, ele disse que concorda com a decisão do governo do estado de não obrigar que se tenha uma prescrição médica para realizar a vacinação das crianças, então que não seja necessário apresentar uma prescrição médica para vacinar as crianças. E além disso, ele disse que essas doses para as crianças da vacinação, lembrando que a vacina que será utilizada nas crianças é do imunizante da Pfizer, ele disse que esses lotes com esses imunizantes devem chegar aqui no Brasil até o finalzinho de janeiro, a gente segue então acompanhando, sabemos que assim que chegar aqui no Brasil é feita a distribuição aos estados, Mato Grosso do Sul tem se destacado na vacinação, então possivelmente assim que a vacina chegar aqui no estado, poucos dias depois, os municípios já devem estar com o imunizante e dar início à vacinação, Ana.